Olá, eu sou o Neto Silva e hoje eu estou aqui para falar desse novo produto que nós da Porquê desenvolvemos. Essa é a nova versão do Monitor Call, é um PABX em nuvem, onde com um único número você vai conseguir atender várias ligações no seu delivery. Esse produto a gente desenvolveu focado em você, que é dono de pizzaria, hamburgueria, restaurante ou qualquer outro negócio que use telefone para atender seus clientes e fazer delivery. Porquê que esse produto é muito melhor do que você tem hoje aí? Eu vou te mostrar. Hoje, provavelmente, você faz exatamente o que a maioria das pizzarias fazem. Por exemplo, eu peguei um cartão de uma pizzaria ontem e tem dois, três, quatro números divulgados. Isso daí, por que as pizzarias geralmente fazem isso? Porque elas pegam um número convencional desses, da Vivo, da Net, etc. E divulgam por quê? Cada número desse só consegue atender uma ligação e as demais vão dar o culpado. E aí, a gente tem um número aqui convencional, que é o 2977-1341. E esse número convencional, eu vou fazer uma ligação dele para você entender por que você deve parar de usar telefone convencional no teu delivery. Ó, eu vou fazer uma ligação aqui no 2977-1341. 2977-1341. E eu vou fazer a ligação. Ó, tá ligando. Até aí, uma ligação é o teu primeiro cliente da noite, normal, você vai atender. Tá tocando no meu ramal aqui do meu computador. Eu vou atender aqui. Alô, boa noite. Ó, tocou, falou, normal, tá dando até microfone. Vou dar um mute aqui. E aí, ó, essa conversa aqui, eu tô atendendo esse cliente. Olá, boa noite, eu vou tirar seu pedido. Enquanto eu tô conversando com esse cliente, outro cliente vai ligar no 2977-1341. A Bianca vai ser meu outro cliente. Bia, liga no 2977-1341, por favor. A Bianca tá ligando aqui, lembrando que esse número... Só que, ó, a gente tem o controle total do nosso TVX aqui, que tá com essa linha, que tá com tudo. Nem mexeu nada no meu gráfico aqui. Então, eu nem sei que a Bianca me ligou. Isso dá a impressão de quê? De que enquanto você tá atendendo esse cliente, você não tá mais recebendo ligação. Tá tranquilo o teu atendimento na tua pizzaria. E aí, você tá confiando que esse cliente que ligou nesse número, que deu ocupado, vai ligar pro outro segundo, terceiro, quarto número que você divulgou. Só que nem todo mundo tem paciência de ficar, ah, deu ocupado, vou ligar pro outro número. Ah, deu ocupado, vou ligar pro outro número. Então, nisso aí, você já tem uma chance gigante de perder essa venda, de perder esse cliente. Então, enquanto esse número estiver ocupado, liga de outro número, Bianca, pra esse número de novo. 2-9-7-7-13-4-1. Eu ainda tô em conversa com esse cliente aqui, essa ligação eu não desliguei, tá conversando com o meu ramal do meu computador. E é como se o teu atendente estivesse tirando o pedido desse cliente. Normalmente, demora mesmo esse tempo. Ó, deu ocupado. A ligação nem completa, deu ocupado, chamada e encerrada. Então, você tá perdendo muita ligação e muita venda, que é o pior, se você ainda tá usando no teu delivery sistemas de telefonia comum. O produto que eu vou te mostrar agora é uma solução pra que você pare de perder venda. É o número SIP da nossa operadora em nuvem. Eu vou desligar essa ligação aqui. Ó, desliguei. E agora sim, esse número estaria disponível pra Bianca ligar. Liga de novo, Bianca, no 2-9-7-7-13-4-1. Põe na minha voz, por favor. Tá na minha voz? Beleza. Acho que ele tá. Tá pensando, né? Isso é uma outra desvantagem da linha analógica. Quando você desliga uma ligação, ela demora um pouco pra ela voltar a ficar disponível pra outro cliente ligar. Ó, agora a Bianca conseguiu ligar. Vai tocar aqui, já já. Tocou. Eu vou atender. E ela ligou nesse mesmo número, 2-9-7-7-13-4-1. Agora eu tô atendendo a cliente Bianca e tirando o pedido dela. Só que pra conseguir atender ela, pra conseguir saber que ela me ligou, que é o pior, eu tive que desligar primeiro o outro cliente. Ou seja, todos os outros clientes que ligarem enquanto eu tava falando com esse cliente, ou enquanto eu tô falando com a Bianca, todo mundo que ligar nesse número, eu nem vou saber que essa pessoa ligou. Essa ligação nunca nem vai ter existido no meu PBX. Então, a impressão que fica é que ninguém tá te ligando nesse momento. Mas tem um monte de gente ligando pra você e você tá perdendo venda. Agora eu vou mostrar a nossa forma de trabalhar. Pode desligar, Bianca. Ó, agora a gente vai ligar no número da 4CASE, que é o DDD11. Pode ligar, Bianca. DDD11-411-18-4353. Esse é um número CIP. É um número que é digital. Ele atende várias ligações no mesmo número ao mesmo tempo. Ah, é porque tu tá... São Paulo não pode digitar 11. É 411-18-4353 só. Se você estivesse fora de São Paulo, aí sim. Aí ela vai ligar de novo ali. 411-18-4353. Ó, já tá tocando a ligação da Bianca aqui. Eu vou atender. O número da Bianca aí aparece pra mim, ó. É o 97662... Aí, beleza. Eu tô falando com esse cliente Bianca, né? Então, um outro cliente vai ligar pra mim. Liga do outro celular, Bianca, pra mim. 411-18-4353. Ó, aí já foi a URA do nosso PABX em nuvem que atendeu. Ó, no momento todos os nossos atendentes estão ocupados. Aguarde, você será atendido. E aí o cliente fica ouvindo uma musiquinha. Só que a vantagem disso é que, assim, não deu ocupado pro cliente. E a gente também não vai perder essa ligação. Porque eu já tenho controle. Eu sei que essa ligação tá aqui, ó. Tá na fila, tá vendo? Ó, uma ligação em fila aqui. E essa uma ligação em fila, eu já sei que ela tá 25 segundos, 26, 27, 28, 29. Ó, deu 30, já ficou amarelo. Me deu um alerta aqui que tem 30 segundos. Quando tiver com 50 segundos, vai ficar vermelho aqui. Então, eu começo a ter um controle visual de que tá chegando ligação de cliente. Eu tô perdendo ligação de cliente se eu demorar muito atendendo outro cliente. Então, o que eu posso fazer? Aqui no meu telefone, eu tenho a fila aqui, ó. Tá a fila. No meu telefone, eu tenho um outro ramal do nosso PABX em nuvem, que eu vou fazer login. Ou seja, eu vou logar um segundo agente no mesmo número. Sem precisar divulgar vários números ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu vou pegar o agente neto aqui, ó. Já tá na minha tela. E eu vou logar ele no sistema. Vou logar. Ó, já começou a tocar a ligação aqui pro agente neto. Atender. Alô? Alô. Boa noite. Com quem eu falo, por favor? Com a Bianca. Ó, a Bianca tá falando comigo aqui. Eu tô ouvindo ela. Ela tá me ouvindo. E aí, eu já atendi essa ligação. Ó, se vocês observarem aqui, eu tenho duas ligações em andamento, ó. Duas ligações com setinha pra baixo, recebida. Tá vendo? Duas ligações aqui, ó. Quinze atendidas pelo supervisor. Uma atendida pelo neto. E as duas ligações estão em andamento. Eu vou fazer mais uma ligação pro mesmo número. Agora eu vou ligar do meu celular. 4184353. Ó, já tem uma ligação em fila aqui. Eu esqueci de colocar no meu vovó na hora certa. E aí ele não deu a mensagem. Mas já tem uma ligação em fila aqui, que agora é do meu celular. E aí, essa ligação, a partir do momento que eu desligar qualquer um desses agentes. Imagina que você tem o nosso plano de três ligações com dois atendentes. Uma pizzaria, geralmente, você pode fazer isso. Então, eu atendo até três clientes ao mesmo tempo. Um na URA e dois no atendimento. Ou seja, tá tirando dois pedidos e um outro tá aguardando. Ele já tá 34, 35 segundos. O primeiro pedido vai finalizar aqui, ó. No meu computador. Ó, finalizou o primeiro pedido, já entrou a ligação aqui imediatamente, ó. E eu vou atender. Atendi, ó. Já tô falando com esse cara aqui. Alô, alô, boa noite, tudo bem? Ele tá falando comigo aqui. Ó, Forcase Solutions, 56 segundos. E a gente continua falando. Eu já desliguei a primeira ligação que o cliente Bianca fez ali. E aí, eu já tô com mais duas ligações. E eu já liberei mais uma linha. Liga de novo, Bianca, dessa outra. Já liberei mais uma linha. E eu tenho mais uma vaga pra colocar a ligação em fila aqui, ó. E eu continuo falando com dois clientes. Ó, todos os nossos atendentes estão ocupados. Aguante que você será atendido. E eu já tô seis segundos na fila. E esse é o momento que esse agente aqui, ó. O agente neto 2 aqui. Que é o cara que atende home office. Digamos que você tá com um funcionário aí. Que ele não pôde ir pra tua pizzaria, pro teu delivery hoje. Mas ele tem o celularzinho da empresa. Que é usado justamente pra isso. Pra atender em casa. Que, sei lá. Deu uma greve de ônibus, alguma coisa. E ele não conseguiu chegar na empresa. Mas ele consegue trabalhar de casa através do 4G dele. Esse daqui tá no 4G. Eu vou finalizar. E ó, a ligação que tava na fila já entrou pra esse ramal aqui. Eu vou atender. Alô, boa noite. Com quem eu falo, por favor? Boa noite, com a Bianca. Ó, eu já tô falando novamente com um outro cliente aqui, que é a Bianca de novo. Então, isso é cíclico. Nunca o teu número de telefone vai dar ocupado. E você nunca mais vai perder nem uma venda. Agora, eu vou desligar todas essas ligações aqui, ó. Desliguei. Não tenho mais ligação em fila. E eu vou te mostrar outras funcionalidades do nosso sistema. Por que você deve ter o nosso dashboard? Por que você deve usar o nosso sistema e o nosso dashboard? Você já entendeu. Por quê? Quando você estiver falando com o teu cliente, com um cliente, no mesmo número você consegue falar com outro, com outro, com outro e com outro. E assim vai. Dependendo da quantidade de ligações que você compra simultânea do plano que você vai fazer conosco. E várias outras vantagens, na verdade, agora, que eu vou te mostrar, são... Você consegue ver... Ah, eu perdi aqui sete ligações. Eu tive sete ligações perdidas. Você consegue ir buscar num relatório de ligações perdidas? Quem foi que te ligou? Pra você conseguir ligar pra esse cliente. Ou seja, não vai simplesmente dar o culpado e você não vai saber quem te ligou. Você vai saber quem te ligou porque você vai buscar no relatório. Eu tenho sete ligações não atendidas aqui, então eu vou buscar num relatório. Vamos lá. Eu vou picar aqui, relatório de organização... Opa, não. Relatórios, eventos. E aqui no relatório de eventos, eu vou marcar aqui o dia de hoje, dia 29. Eu vou começar aqui das sete da noite até as 23. Então eu vou colocar aqui das 20... Das 20 horas, 21 horas, né? Não, não é 21. São sete da noite, 19 horas. Zero, 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 zero. As 23 horas e 59 minutos e 59. E aí, o que que eu quero pegar? Todas as ligações. Então eu venho aqui, seleciono a empresa, né? Que é a 4CASE. Os usuários que perderam as ligações, os ramais deles. E o grupo que perdeu a ligação. Selecionei tudo. Aí eu venho aqui e salvo esse modelo de relatório. Vou dar um nome pra esse modelo. É recupera. Pronto. Aí eu vou salvar. Vou salvar ou recupera aqui. Pronto. Salvei. Aí agora que eu salvei ou recupera aqui, ó. Das 19 a 23, eu vou recuperar essas ligações perdidas. Eu vou gerar o relatório. E aqui, ó. Vai aparecer pra mim, ó. Ligação não atendida do número 962-63-6966, que é o meu celular. Eu tive uma ligação não atendida. Aí vai aparecer outra aqui, ó. Atendida, atendida. Eu tenho não atendida. Deixa eu pegar as abandonadas aqui. Eu tive só um não atendimento. Eu vou abrir aqui pra antes das 19 horas, quando a gente tava fazendo o teste. Então eu vou pegar aqui as 18 horas até as 23. Eu vou salvar o modelo de relatório aqui. Salvei. Vou mandar gerar o relatório. Já gerei. E agora eu tenho, ó, abandonada do número 1399-blá-blá-blá, que é o número que a Daniela tava fazendo o teste. Eu tenho ligação aqui, ó. Abandonada do número 957-blá-blá-blá. E assim vai. Ele vai me dizer o número dos clientes que estão ligando, que eu não consegui atender. Qual foi o status? Ah, não atendida. Abandonada. Abandonada. E aí você consegue ligar de volta pra esse cliente, que fazia a venda que você não conseguiu converter. Então você consegue recuperar as ligações sem perder venda. O que é mais importante pro teu negócio. Uma outra coisa legal é que, digamos que você teve uma ligação que você não entendeu bem o que o cliente pediu. Ou então deu alguma confusão, algum problema. Então a gente vai vir bem aqui em gravação. E vai escutar o que foi dito nessas ligações. Vou selecionar aqui o modelo. Aí eu quero pegar todos os tipos de ligação interna, externa, entrante. De todos os ramais. Já tá tudo marcado bonitinho aqui. Deixa eu ver a hora. Vou pegar das 18h00000 até as 23h59. 23h59. E aí eu salvo. Salvei aqui. E agora eu vou mandar gerar o relatório de gravação. Pronto. Já gerei aqui, ó. Tá todas as ligações gravadas aqui, ó. Eu tenho a ligação gravada aqui, ó. Das 19h27. 53h. Eu vou dar um play nela aqui, ó. E a ligação que eu tava falando com vocês na apresentação. Ou seja, o cliente ligou, fez um pedido, você não entendeu. Você vai na gravação e consegue ouvir o pedido desse cliente. E aí se você, ah, não rolou, não entendi essa gravação, então o cliente deu alguma confusão, o cliente quer ouvir a gravação. Tá ótimo. Você vem aqui no Downloads, ó. No botãozinho de Downloads. Baixa a linha e eu tenho mais uma barra pra colocar a ligação em cima aqui, ó. Baixa a gravação. E eu continuo falando com dois pontos. Ó. Pronto, vou dar stop aqui. Deu stop. E aí eu vou fazer o download da gravação. E aí a gravação vai ficar no teu Downloads aqui, ó. Exit full screen. Deixa eu sair daqui e baixar. Pronto. Aí a ligação tá aqui. E é só você ir no WhatsApp ali e enviar esse arquivo da gravação pro teu cliente. Ó, você falou isso e tal. E aí você resolve o problema. Então, basicamente é isso, ó. Você vai voltar pro dashboard. Aqui. Uma outra funcionalidade legal que a gente tem no nosso dashboard aqui é o gráfico de produtividade do grupo. Você pode ver aqui, ó, que a gente teve 27 ligações recebidas. O verdinho aqui são quantas ligações você atendeu. Das 27 recebidas, a gente atendeu 20 ligações. Quantas foram perdidas? 7. Dessas 7 que foram perdidas, 5 foram em fila. E duas foram em ramal. Tocou no ramal e não atendeu. Além disso, você tem aqui, ó, a maior fila do dia. Ou seja, naquele momento que a gente tava fazendo o teste, eu tava com um ramal só. Chegaram a ficar duas ligações em fila. Lembra que ficou o número 2 aqui? Duas ligações em fila. E aí eu quero saber que horas é que tá acontecendo a maior fila do dia pra mim aqui. Eu venho aqui, ó, ele teve duas ligações em fila. Foi a maior fila. E essa fila aconteceu às 19 horas, 11 minutos e 48 segundos do dia de hoje. Ou seja, você sabe que a partir das 19 horas, você pode fazer o quê? Você pode aumentar a sua equipe e ficar preparado pra receber esse montante de ligação que aumenta nesse horário. E aí depois você diminui a tua equipe e trabalha normalmente. Então, basicamente o que eu tinha pra te apresentar do nosso software era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que você precisar de ajuda, precisar de algum... tirar mais alguma dúvida. Você pode ligar aqui na Forcase pra gente. Ou pode mandar um WhatsApp no número... DDD 1141184353 Que a gente vai tá aqui prontinho pra tirar a tua dúvida e te ajudar a atender o máximo de clientes possível e alavancar o teu negócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.